Olá, meu povo! Aqui está tudo bem, graças a Deus. Estamos com saúde, estamos pelejando aqui pra suportar esse calor tremendo. Gente, tá um calor assim. O sol é forte aqui na nossa região, mas tem muito vento. Agora mesmo tá passando um ventinho por aqui, mas tá uma coisa assim tremendo. Calor terrível. Então, vamos começar mais uma das nossas artes para decorar o nosso jardim ou pomar. Não sei ainda onde é que eu vou pôr essa arte aqui. Eu acho lindo aquelas artes que tem com pneus, que é em forma de xícara, em forma de floreira. E eu tô pretendendo fazer aqui, eu não sei ainda o quê. Depois vai nascer nas ideias. E eu quero aproveitar esse restante de tinta que eu tenho. E tem muita essa tinta marrom. Aí eu coloquei um pouco de branco pra quebrar um pouco essa cor escura. E eu queria até fazer outra cor essa floreira, mas eu tô pensando em colocar esse barronzinho com branco e depois passar um dourado em cima. Mas eu ainda vou ver como é que vai ser. Eu vou aqui colocar uma máscara, porque essa tinta é bem forte. E vou também acelerar o vídeo. Mas antes de fazer isso, eu quero pedir a você que se inscreva no canal. Nosso canal, devagarzinho, tem crescido. A cada dia entra mais um inscrito ou dois. Precisando ainda de likes, precisando de comentários. O canal precisa muito, gente. O YouTube só recomenda vídeos se houver likes e se houver comentários também. Mas eu tenho muita esperança que vai dar certo. Então, já tenho bastante vídeos postos lá no canal. Deu uma olhada nos vídeos antigos. Eu não sabia fazer muito bem no início, mas depois a gente vai pegando uma certa prática. Peço a você que se inscreva, que deixe likes. Que deixe comentários. Se você está gostando ou se não está, no que eu devo melhorar, não tem problema. Eu não me incomodo não, sinceramente. E eu vou ficar contente que você me dê ideias. Porque eu só vou melhorar se eu não estiver indo bem. Se vocês me derem ideias. Para que esse canal seja desenvolvido nessa plataforma, ok? Um abraço a cada um de vocês que tem me acompanhado, que tem deixado comentários, que tem deixado ideias. Isso é muito bom. E aqui estamos, continuando. Eu gostaria de dizer para vocês que esse canal tem sido bênção para mim. Eu tenho, embora eu não conheça pessoalmente, mas são tantas as pessoas bondosas que deixam um recadinho. Deixam um incentivo por eu ser uma idosa, né? Com muita honra. Eu sou feliz por isso. Graças a Deus. Eu quero viver. Até o dia que o Senhor me quiser me dar vida, eu quero ter uma vida de graça, de gratidão. E vocês têm me ajudado nisso também. Outra coisa. Quando eu comprei esse pequeno pedaço de chão, eu não pensava, às vezes, nem ficar com ele. Eu pensava assim. Ia deixar para minhas filhas, essas coisas, né? De mãe. E eu não pensava em fazer o que eu estou fazendo. E eu confesso para vocês que esse canal tem me ajudado muito a desenvolver esse trabalho. Pronto, gente. Já pintei um. Agora vamos pintar o outro, porque são dois. E aí E aí Tchau. Tchau. Então, meu povo, vamos continuando, né? Já pintei as duas partes. A tinta não deu pra fazer tudo. Eu coloquei mais um pouco de branco aqui. Ficou essa mais clara, mas não tem problema não, né? Para fechar um pouco isso aqui da nossa floreira, eu vou colocar umas flores assim. Vou montar aqui umas florzinhas para deixar a nossa floreirazinha mais simpática, né? Vamos fechar um pouquinho. Essa parte aqui. Gente, vocês vão ouvir o tempo todo um barulhinho ali que... Tá enchendo aqui... Umas vasilhas de água. E vai estar fazendo barulhinho, mas eu não posso parar, porque a gente tem que aproveitar aqui quando chega a água. Você diz assim, mais marrom com azul dá certo? É o jeito, né? É o jeito, né? É o que eu tenho. É o que eu tenho aqui nesse momento. E eu gosto de aproveitar, como vocês já sabem, o que eu tenho em mãos. O importante é que no final vai ficar bonitinho. No final eu acho que vocês vão gostar. Pode não ser umas cores, não. São atraentes assim, pode até não combinar muito bem, mas vamos aproveitar o que nós temos, né? Em vez de comprar, né, gente, as coisas não estão nada fáceis. Vamos aproveitar o que a gente tem. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos tentar colocar isso aqui. Então, gente, aqui estamos concluindo mais uma das artes para colocarmos no nosso, ali no nosso platô, acho que vai ser lá. Ainda não resolvi onde que eu vou colocar, mas depois vai surgindo. Então, aqui está. Isso aqui, essa alça dela, é um pedaço de mangueira de piscina. A mangueira da piscina quebrou e eu vou aproveitar fazendo alças para essas coisas. Talvez vai ficar algum defeito porque ela está solta. Porque, na verdade, eu vou colocar nessa floreira, é um pé de hortelã. Então, meu povo, aqui estamos concluindo a nossa arte de hoje. Eu louvo muito ao Senhor por ter me dado essa benção. Fazia tempo que eu queria fazer essa floreira. Só que eu queria outra cor. Eu gosto muito de fazer as coisinhas mais claras. Elas estão em perfeito estado, mas elas já são um pouco antigas. Eu já usei elas em várias outras coisas, em vários outros arranjos. Mas eu gostei. Finalmente, eu gostei. Gostei do marrom. Pelo menos vai ficar diferente das outras que eu vou colocar lá. Isso aqui, essa alça, foi de uma... A mangueira da piscina quebrou em várias partes. E eu vou aproveitar para fazer alças de floreiras. Algumas coisas assim. Ela está solta. Se ficar algum defeito aí, é porque ela está solta. Porque ela vai ficar na terra, quando eu colocar a terra. Eu estou pensando em colocar aqui um pé de hortelã bem grande que eu tenho. Mas depois eu vejo. Então, aqui está nosso trabalho. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês aproveitem os pneus que vocês encontrarem aí pela rua. Ou que você tenha aí na sua casa. Às vezes a gente joga fora, né? Eu já joguei tanto pneu fora, gente. Mas agora eu não jogo mais nenhum. Pelo contrário. Eu faço é pedir ao rapaz da reciclagem que traga para mim. E eu adquiro assim com ele esses pneus, né? Eu gostaria de dizer a você que eu sou feliz. Porque graças a Deus toda semana está aumentando o número dos nossos inscritos. E eu fico muito feliz. Eu gostaria muito que este canal crescesse nessa plataforma. Para que eu possa passar para meus inscritos. Para as pessoas que visualizam. Você que se visualiza e não se inscreve. Vamos se inscrever para ajudar, né? A fortalecer o canal. O canal só é fortalecido se tiver likes. Que é o joinha, né? Se tiver comentários, deixe seu comentário. Diga seu nome. Se quiser dizer de onde você está vendo. Pode dizer. Para que eu possa mandar também um abracinho para você. No último vídeo eu mandei. Ou no penúltimo. Mandei alguns abracinhos para 15 pessoas. Eu vou mandar mais 15. De pessoas que mandam comentário. E dizem eu sou fulano de tal. Eu só posso mandar um comentário. Eu só posso mandar um abracinho para você. Se você disser o seu nome, né? Hoje eu queria mandar um abracinho para... Anarusa Costa e Ana Lídia em Caminas Gerais. Para Ana Rita em Vaz e Alegre. Para Missionária Lindalva em Tucuruí, no Pará. Para Ieda, no Maranhão, em São Luís. Para Francisca Neta, do projeto Filhos do Coração em Manaus, Amazonas. Ela tem um projeto lindo, gente. Ela abraçou mais de 100 crianças carentes. E ela arranja alimento para essas crianças. Dá aulas lá. É uma coisa linda. Um projeto muito lindo. Eu sou fã do projeto dela. É Lê Dilma. O Lácio, o Ládea em Crateus. Acelita. Isabel Costa em Manaus. Carlita Costa. Tem muitos outros aqui. Eu vou dizendo pelo menos 15 de cada vez. Tá certo? Abracinhos para vocês nesta tarde. Principalmente para esses inscritos que deixam seus comentários. Eu só posso mandar um abracinho para quem tiver o nome no comentário. Aí diz seu nome. Tá certo? Para que eu mande um abracinho para você. Então, que Deus abençoe a nós todos. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneça em nós. Permaneça conosco, presente nas nossas vidas. Deus abençoe a nós. Gente, eu queria pedir a vocês também, como eu já falei em outro vídeo, que eu fiz um outro canal. Eu estou iniciando. E eu peço a vocês que me ajudem naquele canal também. Se inscrevam ali também. O nome do canal é Reflexões e Louvor no Rancho Serena. Tá certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E conto com vocês, tá bem? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.